No subsolo do prédio de Ciências da Saúde, visitamos o Laboratório de Anatomia José Maurício Nunes Garcia Júnior. A visita foi guiada pela professora Jane Faria. Professora Jane, tudo bem? Tudo bem. Pronta para o nosso tour pelo laboratório? Sim, com prazer. Professora, a minha primeira dúvida é em relação ao nome do laboratório. Por que a escolha do professor José Maurício Nunes? Sim, a escolha, na verdade, o nome do professor José Maurício Nunes Garcia Júnior, ele foi colocado em pauta por um professor nosso, professor titular, professor Vivaldo Moura Neto, porque este professor de anatomia, ele foi uma pessoa bastante importante por ser um negro, por ser uma pessoa não nos parâmetros da época, e na verdade ele foi um professor muito importante da escola de medicina do Rio de Janeiro. Então ele foi um marco no seu tempo, por isso nós escolhemos que ele fosse, que desse nome ao nosso laboratório de anatomia. Pelo laboratório, por semestre, passam cerca de mil alunos de diversos cursos de graduação. A disciplina exige o aprendizado de praticamente 2 mil novos termos. Aqui, na verdade, o que nós temos? Nós temos um anatômico, que em 2006 nós fizemos a inauguração de todo o pavilhão aqui do subsolo, do que nós chamamos de parte nova, não é? E aqui nós podemos observar que a anatomia, ela não é estudada somente com os cadáveres. Nós temos aqui a parte histórica anatômica, onde nós podemos observar que, há muitos anos atrás, os anatomistas, eles também se utilizavam de peças em cera para o estudo anatômico. Então nós podemos também observar que a anatomia, ela tem uma relação íntima muito grande com a escola de belas artes. Porque a anatomia, na verdade, você demonstrar o corpo humano é uma forma de arte, não é? E aí nós temos peças que são peças produzidas no Brasil, como pelo professor Baldissara Filho, da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, como peças também que vieram de Paris. Então nós temos, olha, esses moldes, né? Essas faces, na verdade. A face é uma peça já produzida no Brasil, mas nós temos moldes, e depois nós vamos ver mais adiante, moldes que foram realizados na Europa e trazidos aqui para o Rio de Janeiro. Essas são as primeiras peças que o anatômico da UFAJ teve? Sim, são peças muito antigas. Nós vamos ver peças ainda mais antigas à frente, mas foram as primeiras peças produzidas. Nós temos aqui peças que são peças mumificadas, peças desidratadas, não é? Que formam o nosso museu em anatomia. Vamos caminhando, então, professora, para mostrar novas peças para a gente. Nós temos aqui várias formas de se estudar a anatomia. Por exemplo, nós temos uma professora que é pioneira, por exemplo, na técnica de plastinação, que nós vamos falar um pouquinho adiante, que é a professora Suzane Queiroz, que é uma professora de anatomia, por exemplo, que tem uma criatividade muito grande. Então, por exemplo, nós temos aqui peças que são peças ósseas, nós temos ossos de verdade, em que a professora Suzane, com toda a sua criatividade, produziu, com dura epóxi, não é? Ela produziu toda a vascularização para que os alunos pudessem ter a chance de chegar aqui na vitrine e observar a vascularização de membro superior e membro inferior. Então, ela produziu essa peça, não é? Para que os alunos tivessem a chance de estudar, de observar como é de verdade. Estudar por essas peças é melhor do que estudar até com as originais? Na verdade, para se estudar bem a anatomia, nós temos que ter um conjunto de estruturas. Nós temos as peças cadavéricas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro detém, por exemplo, a técnica da plastinação, que é uma técnica que foi inventada por um alemão, o professor Von Hagen, e ela foi trazida para nós em 1988, foi demonstrada, não é, pelo professor, quando houve um congresso internacional de anatomia aqui no Rio de Janeiro. Os professores daqui tiveram a possibilidade de observar essas peças e aprender, na verdade, a técnica. A professora Suzane Queiroz, ela é a pioneira aqui na universidade. Ela foi, inclusive, na Alemanha, passou lá alguns dias para aperfeiçoar essa técnica. E nós vamos observar que, para se ensinar a anatomia, nós temos um conjunto, não é, de técnicas. Nós temos as peças cadavéricas. Nós temos, por exemplo, esses moldes, que é uma forma também de o aluno aprender. Nós temos, essa é uma peça plastinada, que até, por exemplo, nesse momento, no Rio de Janeiro, está sendo feita uma exposição, não é, do corpo humano. Então, essa técnica, na verdade, ela consiste em fazer uma modificação do tecido, em que há uma desidratação desse tecido, é retirada toda a água e gordura do tecido, e, através de uma resina, que é um silicone, a imersão dessas peças humanas em resina, nós temos esse aspecto final, que é um aspecto que não tem cheiro, é uma peça seca, que facilita bastante o estudo da anatomia pelos nossos alunos. A professora explica como é possível, ainda em vida, a doação do próprio corpo para fins científicos. Quais são as formas de entrada de cadáver no anatômico? Nós temos duas formas. Uma é a doação em vida, e que até muitas pessoas não têm conhecimento. Então, o indivíduo que, em vida, queira fazer a doação do seu corpo, ele vai se dirigir à Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no prédio da reitoria, não é, e ele vai, através de uma lista de documentos que nós temos aqui, não é, ele vai dar entrada, vai abrir um processo, dizendo que quer doar o seu corpo. Então, tem alguns documentos que são necessários, não é, tudo registrado em cartório, para que as pessoas tenham conhecimento, né, de uma forma legal, que esse indivíduo quer doar o seu corpo. Isso é uma forma, não é, e quando esse indivíduo vai a óbito, né, quando ele falece, a família entra em contato com a Universidade, e aí nós temos todo um procedimento de entrada desse corpo. Essa é uma forma. A segunda forma, não é, é através dos cadáveres que são, por exemplo, nos hospitais municipais, nós agora temos um convênio, hospital municipal, nos hospitais municipais, e esses cadáveres, esses corpos não reclamados por lei, depois de uns dias no hospital, esse cadáver, ele pode ser cedido para a Universidade Federal. Quando ele chega aqui, nós fazemos a publicação em jornal de grande circulação por 10 dias, da presença desse corpo nos nossos dependências, não é, e depois de 30 dias sem nenhum tipo de reclamação por parentes, familiares, esse corpo, ele pode ser considerado para uso de, para utilização científica, para fins de estudo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela tem uma preocupação muito grande com a parte legal. Então, tudo que nós fazemos aqui tem todo um comprometimento legal e ético em relação ao cadáver que está sendo, que vai ser utilizado para fins de estudo. É uma forma de desprendimento do indivíduo, não é? É uma generosidade do indivíduo em fazer a doação em vida. Algumas pessoas nos procuram. Nós fazemos o encaminhamento dessa pessoa, né, ao prédio da reitoria, com a devida documentação. As pessoas que estiverem interessadas, elas podem telefonar, onde nós daremos maiores informações. Obrigado. 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 Obrigado.